O que é que o Míster passou aos seus jogadores? Nós não nos damos bem a pressionar alto. Portanto, o nosso rigor e a nossa organização, nós sabemos exatamente onde é. Sabemos exatamente onde... Não é questão de deixar entrar ou não adversar em algumas zonas de pressão, mas é esse conforto que nós precisamos e que nós procuramos e que nós muito trabalhamos. Eu posso relembrar os quatro últimos jogos, onde tivemos um rigor tremendo. Em Passos de Ferreira, em casa com o Sporting, fora com o Braga e agora em casa com o Desportivo de Chaves. Onde a nossa equipa, a jogar em casa ou fora, é praticamente igual. E é isso que cria algum desconforto e alguma dificuldade às equipas adversárias, quando nós estamos neste registro, com muita intensidade, muita agressividade. E penso que foi isso que acabou por se calhar surpreender o Míster, o Luís Castro. Mas a nós não, a nós foi o registro normal. Agora tivemos ali muita dificuldade com o Mateus, isso tivemos. Os primeiros 15 minutos, então, foi um domínio completo do Chaves. Depois, mesmo dentro do campo, com alguns feedbacks vindo do banco, mas mesmo os jogadores lá dentro perceberam o que é que poderíamos e tínhamos que fazer. Estávamos a dar muito espaço e estávamos a chegar à tarde. Continuamos a ter problemas com o Mateus. Em termos individuais, estávamos a criar muitas dificuldades. Estávamos a deixá-lo vir para dentro com o pé dominante, com o pé esquerdo. Às vezes consegui sair de dois e três, depois consegui atabular, arrematar, procurar combinações por dentro. E estávamos a criar alguma dificuldade. De resto, conseguimos manter o nosso registro. Uma vitória muito importante contra uma grande equipa. Uma equipa muito forte em termos individuais, coletivos. E pronto, e com o treinador que eu já tinha dito aqui na antevisão, que está a fazer um trabalho extraordinário. Não é de agora, é de há muito tempo. Por isso é que eu disse, se eu pudesse trocar de camisola, eu trocava com ele com todo o gosto. E é fácil dizer isto quando se ganha, mas eu falei isto, como sabe, na sexta-feira. A admiração é grande. É porque o ano de jogo integralmente comprido. E depois, a próxima serão uns 30, 32. O distanciamento agora para o Vinha de Águas já é de 7 pontos. São todos jogos muito importantes e muito difíceis. Por isso é que nós também, sim, sai isto, nós não somos de ferro. Por isso é que festejamos daquela forma a vitória no final do encontro ali no banco, muito infusivos. Porque tínhamos noção que é uma final que temos pela frente. E queríamos muito dedicar esta vitória aos adeptos. Acima de tudo também para o grupo de trabalho. Ao sócio número um do clube que faleceu hoje de manhã. O Sr. Chaninha. E tínhamos noção da responsabilidade. E eu não passei essa pressão para os jogadores. Porque eles sabem. Eles sabem dentro do balneário, dentro do grupo de trabalho. Eles tinham noção da importância de chegarmos rápido aos 28. Portanto, estamos próximos do topo da montanha. Mas ainda falta... Está muito inclinado. Está muito difícil, muito competitivo. Faltam novos jogos. Continuamos com o mesmo objetivo e a mesma seriedade em termos de finais que temos pela frente. Até à paragem temos dois jogos. Balenenses e Marítimo em casa. Portanto, vamos fazer tudo por tudo para conseguir um jogo cada vez. Mas queremos ir buscar pontos a Belém. E tudo iremos fazer para que sejam os três. Mais dois pontos. Em relação ao período da época passada. O que é que isso se lhe diz? Do que já passou até à 25ª jornada? E aquilo que também pode prender isso para o resto das não-jornadas de fãs? Sim, pode-se... Olha, já falei nisso várias vezes. Foi muito também do trabalho da época passada. Manter muito da estrutura que estava da época passada. E, acima de tudo, é um grupo que de hoje viu-se. Um grupo que sabe sofrer. Há momentos que estamos para baixo do jogo. Mas a equipa não entra em desespero. Porque sabe que dá mais-valia também do adversário. Sabe bem das equipas que encontramos também pela frente. Muitas delas também muito fortes em termos individuais e coletivos. E aqui, um das chaves para o sucesso, posso assim dizer, é uma equipa que, sem bola, não fica desconcentrada. Não fica com faltas de concentração. Não perde o raciocínio. Não perde o critério. E isso ajuda-nos muito depois a sermos muito rigorosos em termos defensivos. E dá-nos depois espaço para a transição. Para ter espaço com critério para sair com bola. E quando nós estamos bem defensivamente, estamos mais próximos de ganhar o jogo. Eu já disse aqui uma vez, até várias vezes, que os problemas de trascos que o Adela tinha, quando se via, por exemplo, numa situação com o que dava o jogo, e os joguinhos de concentração, e baixava o número que se fica, por vezes, o Chalos Ásia, e a criança que tinha vida. Os outros jogos têm-se dutado que o Adela é muito mais constante, que os joguinhos lúmenos em que já está tratado, conseguem viajar melhor. Este trabalho que diz que a gente tem aqui para começar a fazer. Assim tem dado, mas também podemos ver as coisas. Eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo. Sempre. Isso é sempre. Mas a verdade é que os dois últimos jogos sofremos golos a terminar. Em Braga foi nos últimos cinco minutos, seis, sete minutos. E eu lembro-me bem numa paragem, quando consegui falar com os jogadores, que às vezes não dá, não chega, mas houve ali uma paragem que deu para... Eu alertei mesmo para isso. E aqui com o Sporting também foi como foi, independentemente, mais minuto, menos minuto, mas não se pode baixar só um bocadinho em termos de concentração. Por isso é que se calhar houve ali um bocado... Não diga exagero, porque ainda no futebol sabe que a emoção é muito grande, por isso é que o banho também estava muito... Admito, estava um bocado nervoso. É normal. Porque já tínhamos passado por isto dois jogos seguidos. Então contávamos ali aos 93, 94. E quando o Murilo, espero que não, mas pronto, à partida pode ter ali uma lesão complicada. E estavam a mandar jogar, mandar jogar, mandar jogar, o miúdo não conseguia sequer mexer-se. Portanto, tínhamos noção que nos tínhamos a agarrar a tudo ao jogo, ao resultado. A própria entrada do Ica não é muito normal fazer esta substituição, mas o próprio jogo estava a pedir isso. Não é que o Chaves estivesse com o jogo direto, não estava, mas estava a conseguir chegar rápido aos corredores e depois a cruzar bolas. E o William é forte e podia ficar ali uma segunda bola para o Platini, que já o tranei, conheço muito bem, finaliza muito bem essas bolas. Portanto, era importante ter ali o Ica, e a verdade é que em termos de oportunidades, se formos analisar bem o jogo, o Chaves esteve na segunda parte um livro do Bressan, que o Claudio vai buscar por cima da barreira, lá abaixo, junto do posto, e uma na primeira parte, assim, oportunidades. Portanto, tiveram mais bola, mas isso já sabíamos. O futebol também é muito feito de eficácia e saber aproveitar os momentos quando a temos, e nós soubemos aproveitar isso.